Olá, como você está? Olá, nono ano, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma aula de língua inglesa. Na nossa aula de hoje, nós vamos dar sequência nos nossos estudos e também vamos fazer a correção de alguns exercícios que eu havia pedido para vocês fazerem como homework na aula passada. Então, para a gente iniciar a nossa aula de hoje, eu convido vocês a pegarem comigo, lá na page 5, o exercise number 3. Na página 5, nós tínhamos feito os exercícios 1 e 2, e eu tinha começado a comentar um pouquinho com vocês sobre o exercício 3, que era um artigo que falava sobre coisas que nós devemos considerar quando nós vamos fazer um menu para um restaurant, para um restaurante. Neste caso aqui, foi como tarefa de casa a associação destas quatro opções ali em cima com as frases que a gente tem aqui embaixo, tá? The box seria a caixa ou a embalagem Food photography seria a imagem da comida Great descriptions, você descrever bem aquilo que você está vendendo E engaging language, né? Quando você usa uma linguagem para engajar a pessoa a gostar daquilo. A sequência ficou assim, então A primeira frase está relacionada à imagem da comida Good food photography is an excellent way of showing of how fantastic a dish looks especially if it's exotic or creative Então, uma boa fotografia da comida é um excelente meio de mostrar como o prato, a comida parece fantástica especialmente se ela for exótica ou criativa A segunda é a descrição, são boas descrições Consider a limited menu of a few dishes Então, considere um menu com poucos pratos Instead of crafting superfluous eye candy Why not invent uniqueness and add value by creatively copywriting dish names and descriptions? Então, ao invés de você utilizar informações demais Por que você não inventa coisas únicas e valores para criar nomes próprios e descrições próprias para o seu prato? Próximo é a embalagem Draw attention to certain choices by boxing them up Whether it's because they are new, local or high margin Então, preste atenção a certas escolhas na hora de encaixotá-las A comida No caso, se a comida é nova Se é uma comida local Se é uma comida de preço alto E por último Engajar-se na linguagem Use a tone of voice suited And the overall brand and dining experience To create engaging personality Então, nós temos que usar um tom de voz adequado No geral Em marcas no geral E experiências para criar uma personalidade que envolve Que engaja as outras pessoas Então, nós temos que utilizar um tom adequado Uma linguagem adequada Uma linguagem adequada Palavras adequadas Quando nós estamos nos referindo Aquilo que a gente vai oferecer para outra pessoa Em termos de comida Ok? Então, ficou assim E ali na página 5 ainda Nós temos um do you know Esse do you know Ele traz algumas expressões relacionadas à alimentação A comidas Fazendo uma comparação entre o vocabulário americano E o vocabulário britânico Então, ali onde a gente tem o AM Vem de American English E onde a gente tem BR Britain English Do inglês americano E o inglês britânico E eu gostaria que vocês ligassem os itens aí Do jeito que eu fiz Enquanto eu vou comentando Tá? Drinks São as bebidas Então, quando eu estou me referindo ao vocabulário americano Eu uso drinks Quando eu vou falar no vocabulário britânico Beverages Starters São os aperitivos A entrada No britânico Appetizers Check Significa a conta Quando você vai e pede a conta para pagar No britânico Bill E o último que está aparecendo ali Main courses Que são os pratos principais E que do outro lado Nós utilizamos Main dishes Então, no britânico Ao invés de main courses Eles usam Main dishes Certo? Então, a única questão aqui Pessoal É fazer a ligação Ali Das duas colunas Lá na outra página Vamos lá para a page 6 No reading time Que a gente tem aqui No exercise 4 Nós temos que colocar Nós temos que colocar o nome de cada uma daquelas sessões que a gente aprendeu ali atrás Prato principal Prato principal Se é entrada Se é bebida De acordo com este menu que a gente tem aqui Take a look at the following menu And name the different sections using words from the box Dê uma olhada no menu No menu a seguir E dê nome as diferentes sessões usando as palavras da caixa Então, as palavras que a gente vai utilizar é Main courses Que significa pratos principais Drinks and dessert Que seriam bebidas e sobremesas E starters Que seriam as entradas Então, dêem uma olhadinha ali E tentem vocês mesmos Completarem com as sessões Que a gente acabou de estudar ali atrás Este daqui está bem fácil Como será que ficou, pessoal? A primeira parte ali Sandwich Nachos Fries Tudo isto daí seria o quê? Starters Né? Então, o primeiro que está aparecendo aqui Starters A última opção que está lá no finalzinho Que são as entradas Depois Ali no meio Nós temos Chicken Frango Pasta Macarrão E observando o prato ali Nós sabemos que é uma comida um pouco mais reforçada Não é a entrada e não tem nada a ver com bebida Né? Então, neste caso é Main courses Main courses Que são os pratos principais E por último Nós temos ali Soda Coffee Ice cream Né? Então, soda Artisanal soda Refrigerante artesanal Café Sorvete Nós temos Drinks Que são bebidas E o outro ali Dessert Que são Sobremesas Então Confiram Se ficou certinho Lá na sequência Starters Main courses Drinks And Desserts Bem facinho Tenho certeza que Vocês Conseguiram fazer aí O exercício Dando sequência Ainda Na página 6 Nós temos o seguinte Está perguntando Está perguntando ali para a gente No exercício 5 Which tips From the article On page 5 Were followed In this menu Então Quais dicas Do artigo Na página 5 Foram utilizadas Foram seguidas Neste menu Então as dicas Eram estas Quatro dicas Aqui A embalagem A boa imagem As descrições E uma linguagem Atrativa Que chame a atenção Então A partir do que a gente Observa Aqui Nas imagens Nós temos Uma organização Nós temos Tudo separadinho Certinho Bem resumidinho Então Nós podemos dizer Nós temos também ali As imagens Então o que que nós temos Food photography Ou food images Que é a mesma coisa E great description Né? E uma boa descrição Então se vocês quiserem Colocar em português Vocês podem responder Em português mesmo Então quais dicas? Uma boa imagem Né? Das comidas E uma boa descrição Tá? Então vocês podem Colocar em português Ou então Vocês podem usar Em inglês Assim como eu coloquei Aí pra vocês Ó Já facilita Na hora da escrita Tá bom? Dando sequência Nós temos No Listen up Lá da página Seven Nós temos ali Um outro modelo De menu Então nós temos ali Que colocar As expressões Que estão faltando Então como são Três Que estão faltando Eu já coloquei ali Pra gente comentar juntos Ó Starters Então é a entrada Então nós temos ali Carpaccio E Cucumber Soup Só por curiosidade Cucumber É Pepino Então seria Sopa de pepino Então uma sopa leve Uma entradinha leve ali Embaixo Nós já temos Uma comida Um pouco mais Reforçada Né? Porque Está dizendo ali Cajun Catfish Então Esse Cajun Catfish Ele Seria É Um tipo de comida Né? Específico De colonos De origem francesa Que fazem uso Do peixe gato Pasta Que é o macarrão E grilled prawns Que significa Camarões grelhados Tá? E lá do outro ladinho Drinks Né? Juice Soda Water Então Suco Refrigerante Água E os outros Que nós temos ali Snacks E sites Seriam Lanches E porções E depois Dessert Sobremesas E Kid Friendly Seriam Alguns tipos De alimentos Que são mais apreciados Por crianças Tá? Então Completem aí Pessoal Com as sessões Que estão faltando Starters Main Courses E por último Drinks E agora Pra nós fazermos O exercício De número 2 Que está ali Na outra página Nós vamos precisar Deste textinho Que o teacher Colocou Aí Pra vocês Tá? Então Nós vamos Analisar O textinho Pra que nós Possamos Responder As questões Que tem ali Nós vamos Responder A 2 E a 3 Tá? Então Acompanhem Comigo É um diálogo Aqui nós temos Algumas pessoas Que estão Fazendo um pedido No restaurante Olha lá Então o exercício 2 Está falando Ouça um grupo De seis amigos Pedindo comida Em um restaurante Olhe para o menu E anote O que que eles Estão pedindo Yes I will Start With Carpaccio And Then I'll Have The Grilled Prawns That Sounds Great Same For Me And For The Gentleman Yeah I'll Have The Thai Chicken Pizza But Hey Look If I Get It Without The Nut And Leeks And Stuff Is It Cheaper You Think Wouldn't You Miss Okay I Will Have The Side Salad And What Will That Be On The Side Of I Don't Know Why Don't You Put It Right Here Next To My Water And For You I'm Gonna Have A Cup Of Cucumber Soup And Take Care I Will Have The Cajun Catfish Então Vamos Analisar Aqui Pessoal Vamos Voltar Então Os Amigos Estão Em Ordem Então A Mônica Então A Mônica É o Number One Que está Ali Na Tabela Ela Começa Assim Sim Eu Vou Começar Com Carpaccio E Então Eu Querer Grilled Prongs Que Daí Eram Os Camarões Grelhados O Segundo É Ross Então Ele Vai Falar That Sounds Great Same For Me Nossa Parece Bom Eu Quero Mesmo Para Mim Então O Número Um E Número Dois Ficaram Iguais Ali Aí O Waiter É o Garçom Ele Pergunta E Para o Cavalheiro Sim Eu Vou Querer Thai Chicken Pizza Pizza De Frango Tailandesa Mas Veja Se Se Eu Pegar Sem As Nozes E O Alho Poró E Outros Ingredientes Fica Mais Barato Aí O Garçom Olha Para Para Outra Garota E Pergunta Você Gostaria Você Já Pensou Não Pensou Senhora Daí Ela Fala Assim Ok Eu Vou Querer Side Salad Side Salad Seria Um Acompanhamento Uma Saladinha Que Fica Ali Do Lado Aí O Garçom Ele Fala And What Will That Be On The Side Of E Vai Ficar Do Lado Do Que Onde Que Eu Coloco Do Lado Do Que Sei Por Que Você Não Coloca Aqui Do Lado Da Minha Água And For You E Daí Ele Vai Perguntar Para Outra Pessoa E Para Você Eu Vou Querer Uma Xícara De Sopa De Pepino E Só Isso E O Último I Will Have The Cajun Catfish Eu Vou Querer O Peixe Gato Aquele Preparado Lá De Origem Francesa De Descendentes Franceses Que Fazem Esse Prato Usando Este Peixe O Peixe Gato Tá Aí A partir Disso Acredito Que Vocês Tenham Respondido Aqui Dentro Dessa Tabelinha O Que Eles Pediram Como Aqui Ficaria Um Pouquinho Mais Complicado De Nós Colocarmos Na Tabelinha Eu Fiz Assim Para Vocês Então O Que O Friend Number One Ordered Carpaccio And Grilled Prawns Então O Carpaccio E Os Camarões Grelhados O Número Dois Pediu A Mesma Coisa Então Na Segunda Coluna Ali No Número Dois Vocês Vão Pôr O Mesmo Tá O Número Três Pediu Pizza De Frango Tailandesa Thai Chicken Pizza O Number Four Ele Pediu O Acompanhamento Uma Saladinha Ali Side Salad O Number Five Pediu Cucumber Soup A Sopa De Pepino E O Number Six Pediu Ali O Catfish O Peixe Gato Certo Pessoal Então Vocês Podem Fazer Uma Pausa No Vídeo Para Vocês Acompanharem Ali Caso Vocês Não Tenham Acompanhado No Momento Que Eu Fui Fazendo Análise Das Frases E Daí Nós Damos Sequência Nos Exercícios O Próximo Exercício É O Exercício Número Três Que Tá Ali Embaixo What Are Friends Three Four And Five Worried About When Ordering O Que Os Amigos Três Quatro E Cinco Estão Estão Preocupados Quando Eles Vão Fazer O Pedido Na Verdade Dentro Do Contexto Eles Estão Preocupados Com Relação Ao Preço Né Então Eles Eles Pedem Coisas Que São Mais Baratas Como A Gente Viu É A Salada Nós Vimos Também Ali A Sopa De Pepino Nós Vimos Ali A Pizza De Frango Então Olha Aqui Embaixo Em Inglês Como Que Ficaria Essa Informação They Are Worried About The Price Eles Estão Preocupados Com O Preço They Order Que Significa Pedido Então Eles Fazem O Pedido They Order Ship Things Então Eles Pedem Coisas Baratas Certo Então Anotem Aí Pessoal Take Note Ou Então Vocês Podem Pôr Em Português Também Tá E Agora Eu Queria Deixar Para Vocês Este Exercício Aqui De Whole Work Estes Dois Exercícios Lá Na Página 16 Nós Temos O Exercise 1 E O 2 No Número 1 Nós Temos Ali Os Grupos alimentares Que Nós Aprendemos Na Aula Passada Então Nós Temos Lá Letra A Fruit B Grains C Dairy D Vegetables E Protein Então O nome Dos grupos Embaixo Nas coluninhas Vocês Vão Colocar A letra De Cada Grupo Alimentar Que Pertence Cada Um Destes Alimentos Tá Lembrando Que Nós Temos Este Conteúdo Lá Trás Que Nós Estudamos Na Aula Passada E No Exercício Número Dois Vocês Vão Colocar Para Mim Os Nomes De Cada Uma Das Partes Deste Menu Que Tem Embaixo Então Vocês Podem Olhar Esta Informação Na Página 6 E Na Página 7 Ok Não Se Preocupem Se Está Certo Ou Errado Porque Depois A Gente Faz A Correção Na Próxima Aula Então É Isso Pessoal A Nossa Aula De Hoje Vai Ficando Por Aqui Eu Espero Que Vocês Façam Todos Os Exercícios Propostos E Nós Nos Vemos Na Próxima Aula Bye Bye Bye